O ex-ministro Aldo Rebelo assumiu nesta quarta-feira o cargo de secretário-geral da Casa Civil em São Paulo. A cerimônia de posse aconteceu no Palácio dos Bandeirantes. Aldo Rebelo, que hoje integra o Partido Solidariedade, chegou a ser cotado para vice na chapa com Geraldo Alckmin, do PSDB, na presidência da República. Ele já foi ministro de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e dos esportes, defesa, ciência e tecnologia da gestão de Dilma Rousseff. Na posse, Aldo Rebelo comentou os desafios de São Paulo e afirmou que o país vive um momento de dificuldades e uma certa desorientação sobre os rumos e prioridades. Apesar da gestão na Secretaria da Casa Civil ser curta, o ex-ministro afirmou que aceitou o desafio assim que chamado. O desafio aqui em São Paulo, se nós considerarmos como grandes objetivos, é exatamente o de fazer o Estado retomar a capacidade de crescer, de atrair investimento privado, de fazer investimento público, não só na esfera do Estado, mas atrair também investimentos federais, reduzir as desigualdades, combater o desemprego, que é grande do Brasil, mas em São Paulo ele se pronuncia com mais visibilidade ainda, principalmente entre os jovens. Aldo Rebelo também afirmou que assumir o cargo em um período eleitoral eleva a responsabilidade que o Estado é, de certa forma, um fiador da democracia.